Meu caneco! Eu não sei se você sabe, mas os youtubers de Minecraft jogam em um servidor secreto. E como eu também sou youtuber, eu vou entrar. Bem-vindo ao servidor de somente youtubers. E aqui no nosso servidor jogam todos os youtubers de Minecraft BR. Essa é a YouTuber City. E como vocês podem perceber, todo mundo tem uma casa aqui. Aquela ali é a casa do Atos e... Se liga como ele já tá ficando pronta, até com uma roupinha de diamante. E aqui em cima, mostra a quantidade de inscritos que a gente tem. Olha só, parece que o Geleia já tá com 8 milhões de inscritos. E logo logo ele consegue a placa de diamante. Essa porcaria aí de inscrito não serve pra nada, Xinglao. Eu não tô nem aí pra isso. O inscrito nem é tão importante assim. O Sandega só fala isso porque ele tem um inscrito no canal dele. E daí, ô bobão? Ninguém liga pra inscrito, só vocês que ligam. Essa não. Parece que os youtubers não tão gostando do Sandega tá no servidor. Já que ele tem apenas um inscrito. Pois é, galera. Eu acho válido a gente expulsar o Sandega do servidor. Ô, o quê? Depois eu tenho emprestado todos os meus diamantes pra você naquele dia. Você quer me expulsar do servidor? Ô, galera, calma. A gente pode resolver isso. Pro meu amigo Sandega continuar aqui no servidor, eu tô disposto a dar todos os meus diamantes pra vocês, youtubers. Assim o Sandega pode ficar aqui. Pera aí! Cadê meus diamantes? Ah, não! O que que roubou? Foi a galera da Creative Squad ou foi a turma do Problems dessa vez? É... com certeza foi um stick. Olha ali, ele tá cheio de diamante. Ah, não! Até eu tentando te defender. Sandega, você tá oficialmente banido do nosso servidor de youtubers. Ah, não, não, não. Pera aí. Eu realmente fui banido do servidor. Eu não vou deixar isso passar barato. Eles vão ver só comigo. Perfeito. Agora sim. Não temos mais aquele noob entre nós. Ai, coitado do Sandega. Mas fazer o quê? Agora eu vou é pegar mais diamantes. O único problema é que o Sandega passou a madrugada toda hackeando todos os canais do YouTube. Roubando todos os inscritos de todos os youtubers. O canal do Geleia, Atos, o meu canal, o canal da Duda e Marcelo e também o canal do Problems. Fazendo o seu canal ter mais de 100 milhões de inscritos. Fazendo ele ganhar até mesmo a placa do MrBeast. Nossa Senhora, galera. Ontem eu consegui minerar muita coisa. Agora eu preciso fazer uma fazendinha aqui do lado da minha cá. Pera aí. Zero inscritos? Isso aqui tá certo? Eu vou abrir até meu canal pra ver se isso é verdade. Galera, hoje eu acordei e meu canal tava com zero inscritos. Não, isso não pode ser verdade. Vamos ver. Ufa, graças a Deus. Ainda ele tá com 2 milhões e só crescendo. Inclusive se inscreve pra gente bater 3 milhões. Pera, o que que é isso? A minha tela piscou e eu perdi todos os inscritos. Agora tem zero. Galera, isso aconteceu comigo também. O que que tá rolando? Isso, isso. Agora eu sou o maior youtuber de todos. Ai, porcaria. Eu sabia que tinha o dedo do Sandega aí. O problema é que agora que o Sandega era o maior youtuber de Minecraft, ele mandava no servidor todo. Todo mundo tá oficialmente banido do servidor. O quê? Tá todo mundo sendo banido. Pera, eu não vou ser banido também. Eu vou desconectar do servidor antes que algo aconteça comigo. Ai, tomara que dê certo. Daqui a pouco eu entro pra ver o que aconteceu. Dessa forma, todos os youtubers começaram a ser banidos. Eu bani todos os youtubers pra uma prisão inescapável. Sandega, a gente vai escapar daqui e vai fazer vingança. Você vai ver. Negativo. Daqui a pouco meu hacker vai começar a aqueletar o canal um por um. Em 24 horas, todos vocês vão perder os seus canais. Nossa, mano, eu tô doido pra ver como é que ficou aquele servidor. Ontem, o Sandega tinha dominado tudo. Mas eu acho que agora os youtubers já devem ter dado um jeito nele. Se bem que meu canal ainda tá com zero inscritos. Isso não faz sentido. E aí, servidor? Ai, meu Deus. O que é isso? O servidor tá todo destruído. Não, 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 não. Parece que o Sandega oficialmente acabou com tudo. É, eu não consegui acreditar no que meus olhos estavam vendo. Todos os youtubers com suas casas destruídas e seus canais com zero inscritos. Isso, isso, isso. Eu consegui banir todo mundo. E agora, todo servidor é meu. Não, não, não. Pera aí, eu acho que o Sandega não sabe que eu não fui banido. Mano, eu preciso descobrir onde ele baniu os youtubers. E fazer um exército e acabar com o Sandega. O problema é que agora ele tá muito poderoso. Como vocês podem ver, ele tá com 100 milhões de inscritos. Ai, droga, não tem item nenhum. Na minha casa tem minhas espadas. O que ele vai fazer? Beleza, eu deixei a casa do Bobão do Xinglau por último. Agora é só eu destruir tudo isso aqui. Toma, toma, toma. Explode tudo. Isso, isso, isso. Não, a minha casa. Ai, parece que meus itens agora já eram. Destrói, destrói, destrói. Pera aí. Xinglau? O que você tá fazendo aqui? Sandega, você lembra que você é meu amigo, né? Que? Amigo quê? Você não impediu eles de me banirem. Então agora você tá ferrado. Ai, Sandega, eu não podia ter feito nada. Você sabe. Não me importa. Banido. Quê? Pera, onde é que eu tô? Parece que eu tô preso em um local cheio de lava. E pera, esses aqui são os youtubers? O Sandega baniu a maioria e deixou apenas quatro youtubers aqui. Pois é, Xinglau. Agora que estamos sem nossos itens, estamos oficialmente presos aqui pra sempre. Ai, droga, galera. Eu não vou deixar isso assim. Eu juro que vou acabar com o Sandega e fazer nossos inscritos voltarem. Hã? Mas pera aí. Eu recebi uma mensagem. Nossa, parece que é o dono do YouTube. Eu acho que ele ouviu a gente. Vai banir o Sandega. Xinglau. Agora que você não tem mais dois milhões de inscritos, nós temos que buscar suas placas. O quê? Buscar minhas plaquinhas? Ah, não. Por favor, não faz isso. Nós vamos buscá-la em 24 horas. Eu preciso esconder elas. Não. Ele não vai pegar minhas plaquinhas. Ele não vai. Eu vou esconder elas aqui na geladeira. Pronto. Elas vão ficar aqui, onde ele nunca vai achar elas. Agora eu quero ver. Ele roubar minhas placas. O tempo tá passando e logo, logo, todos aqueles canais vão ser excluídos. Como é que tá aí na lava, ô Xinglau? Tá quentinho? Tá? Cala a boca, Sandega. Ai, porcaria. Como é que eu vou fugir daqui agora? Não tem jeito. Foi então que na caverna o milagre aconteceu. Eu achei um Enderman. Mano, esse Enderman pode salvar minha vida. Eu não vou perder meu canal. Eu vou atrair ele pra cá e roubar seu poder de teleporte. Eu só preciso olhar bem pros seus olhos. Isso. Parece que funcionou. Ele apareceu. Isso. Isso, tá aqui, ele na lava. Agora eu vou ficar perto pra pegar seu Enderpeel. Mas será que funcionou? Funcionou. Tá aqui. Maravilha. E agora eu jogo ali. Nossa, não acredito. Eu escapei. Eu escapei. Quer dizer, eu não escapei 100% da prisão. Ainda ali em cima, mostra que eu tô preso. Mas pelo menos agora eu já posso falar com meus amigos youtubers. A primeira pessoa que eu fui falar era com o Problems. Xinglau, pro nosso canal não ser deletado, você precisa ter mais inscritos do que o Sandega. E como é que eu vou fazer isso, Problems? Fazendo vídeo, ué. Entra na minha base. Lá dentro você vai entender. O quê? Dentro da sua base? A sua base é bem pequena, mas eu entendo. Você não tinha item nenhum. Aqui tem um baú. Ué, tem um livro? Segredo para inscritos do Problems. Vídeo de trollagem. Peraí, eu já entendi. Então eu vou precisar gravar o que os youtubers estão pedindo pra mim começar a recuperar meus inscritos. Mas é melhor eu correr antes que o Sandega comece a excluir o canal de todo mundo. Ok, pelo que o Problems me explicou, eu preciso fazer um vídeo de trollagem. Mas eu sou bom em trollagem lá no Minecraft. Aqui na vida real eu não sou tão bom nisso. Mas como o meu tempo tá passando, eu preciso ir logo. Pois é, eu voltei com as plaquinhas aqui. Se eu tô no YouTube me pegar, ele vai ver. Agora eu preciso pensar qual vai ser a minha trollagem. E também, quem é que vai cair nela? E a resposta pra todas as perguntas tá aqui atrás. Pois é, aqui tem uma dispensa cheia de porcaria. E uma delas é um pacote de bolacha. E minha trollagem simplesmente vai ser trocar o recheio dessas bolachas por pasta de dente. Ai, pois é, mano. Olha o que eu vou inventar. Agora eu vou até o meu banheiro e pego a pasta de dente. E agora eu vou separar um monte de bolacha. E depois eu vou começar a cortá-las no meio, dessa forma. Depois de eu ter separado todas as bolachas. Ou biscoito, eu não sei como você chama aí. Comenta aí embaixo. Tá na hora de encher de pasta de dente. E depois, uni-las. Cara, eu não sei se tá convincente, mas... Eu comeria. Depois de ter fechado todos os biscoitos. Ai, ai. Eu tô com meus pacotes de bolacha aqui, ó. E eu não quero que ninguém coma, beleza? Eu vou deixar aqui na mesa. E vou dar uma voltinha. Agora eu vou me esconder aqui atrás. E esperar a nossa primeira vítima. Mano, quem será que vai comer aquilo ali? Então, depois de muito tempo esperando, eu já tava perdendo minhas esperanças. Mano, quer saber? Eu acho que ninguém vai comer isso aqui, não. Peraí. Eu acho que tem alguém vindo. Peraí. O que é isso? O Nube do Xinguiló deixou bolacha aqui. Pera. Ela tá me chamando de Nube? Ih, eu acho que essa daqui é de creme. É a minha favorita ainda. Pera, galera. Eu acho que ela tá indo comer bolacha. Deixa eu posicionar a câmera em algum lugar aqui que ela não veja. Pelo jeito, ela tá só sentindo o cheiro ainda. Tomara que ela não perceba. Hã? Que nome? Isso é perposta. Morreu com o pai do Xinguiló. Agora a minha boca tá ardendo. Maravilha. Ela caiu na trulagem. Nossa trulagem. Maravilha. Eu consegui concluir os desafios do Problins. Voltando a ter 100k de inscritos. Muito obrigado, Problins. Mas agora eu preciso ter muito mais inscritos. Deixa seu like e se inscreve pra me ajudar. Assim o canal vai crescer e eu vou conseguir me vingar mais rápido. Agora eu vou falar com o Geleia. Xinguiló, mesma coisa. Entra na minha base que você vai descobrir todos os meus segredos pra inscritos. Ai, maravilha, Geleia. É isso que eu vou fazer. Obrigado. Faça desafios. Ai, tá bom então. Beleza, eu finalmente tenho muitos inscritos e tenho tudo o que eu quero. Mas eu preciso fazer algum tipo de conteúdo pra manter os inscritos. Senão eles vão se desinscrever do canal. Mas eu não tenho ideia do que eu gravo. Deixa eu ver, deixa eu pensar. Ai, pensa, Sandega, pensa. Já sei. Eu vou pesquisar pra ver o que tá em alta. Deve ter alguma coisa em alta no momento. Ah, vídeo de maquiagem? Nossa, vídeo de maquiagem pega muita visualização. Hum, seria uma boa fazer vídeo de maquiagem. Perfeito, perfeito. Vamos fazer um vídeo de maquiagem então. Fala, galerinha que assiste esse canal. Hoje eu vou fazer um tutorial pra fazer a melhor maquiagem que você já viu. Eu sou muito bom em maquiagem. Eu sou quase um especialista na arte. Sei tudo sobre maquiagem. E hoje vocês vão aprender comigo a fazer a melhor maquiagem do mundo. Primeiro a gente precisa de... Isso daqui que eu acho que é um pincel. Aí a gente passa aqui. Passa aqui. Passa um pouquinho aqui também pra deixar bem destacado. Isso, isso. Só, eu acho que tá ficando perfeito. Tem nada nesse pincel. Acho que não serviu de nada. Isso daqui é um... Revelate the Magic Blue. Isso aí, ó. Perfeito. É isso daqui que a gente vai usar. Ah, e eu espero que minha mãe não descubra que eu roubei tudo isso aqui dela. Tá, vamos passar isso aqui na cara. Porque deve ser importante. Eu acho que isso aqui tira as espinhas. Ai, minha cara tá toda esquisita agora. É, eu acho que não ficou bom não. Vamos passar um pouquinho mais porque... Ai, não tá funcionando. Não tá fazendo efeito nenhum. Pera aí que eu vou passar um pouquinho mais e eu já volto. Prontinho, voltei. Eu acho que agora funcionou. Meus olhos estão ardendo. Eu não sei se isso era pra acontecer, mas tá ardendo bastante. E eu acho que ficou perfeito. Não sei se tá muito certo não. Tá bom, mas não se importe com isso. Isso aqui tá perfeito. Dá pra sair na rua de boa. Mas ainda tá faltando o toque especial. O batom. É, tá faltando o batom. Agora sim que eu vou ficar perfeito. Vou ficar muito bonito. Eu acho que é só passar aqui. Aí eu passo aqui. Ai, eu quebrei o batom da minha mãe. Minha mãe vai me matar. Tá bom, vamos passar isso aqui aqui. Aqui embaixo. Olha, olha como eu tô ficando perfeito. Olha, olha, tá ficando muito bonito. Perfeito. Aqui eu já botei uma quantidade aceitável de batom. Não bota muito, não exagera. Senão vai ficar muito estourado, vai ficar muito feio. E eu acho que assim tá perfeito. Eu acho que ficou bom, eu acho que ficou legal. Eu acho que tá bem bacana. Mas tá faltando uma coisa ainda. Tá faltando isso daqui, que eu não sei o que que é. Mas tá faltando. Eu acho que isso aqui é num rime, ó. Aqui, ó. Passa aqui. Passa... Ai, meu olho tá ardendo. O tutorial tá perfeito. Eu fiquei maravilhoso, galera. Perfeito. É isso. Se inscreve no canal, deixa o seu like. Tamo junto. Galera, pelo que eu entendi, o meu próximo vídeo é fazer um desafio. E, mano, eu vou fazer o desafio mais padrão do mundo que todo canal de desafio já fez. Que é tomar um ovo cru. Ai, meu Deus do céu, que nojo, mano. Eu morro de nojo de ovo. Então eu já vou começar a quebrar ele. Deixa o seu like e se inscreve no canal pra me cumprir esse desafio, cara. Ai, que nojo. Meu Deus do céu. Vai, vai, vai. De uma vez, sem pensar. Ai, ai, ó. Eu já concluí dois desafios. E agora eu tenho um milhão de inscritos. Mas isso não é nem perto ao tanto de inscritos que o Sandega tem. Agora que eu já consegui um milhão de inscritos, a brincadeira vai começar a ficar séria. Ainda eu não tô nem perto do Sandega. E é por isso que eu vou vir pedir ajuda pro meu Mano Loppers. Chegue lá, é melhor você ir rápido. Eu não quero perder meu canal pra sempre. Relaxa, relaxa que eu cuido de tudo, meu mano. Ai, meu Deus do céu. É muita pressão. Segredos para inscritos do Loppers. Vídeo de segredos? Ai, já entendi. Eu preciso descobrir alguns segredos. Parece que meu objetivo é fazer vídeos de curiosidades. E depois de muito tempo pensando, eu acho que tive uma ideia. A curiosidade vai ser descobrir o primeiro vídeo dos youtubers e como eles mudaram. Eu tô aqui no canal do Geleia. E clicando em mais antigo, a gente vai ver como era seu primeiro vídeo postado há sete anos atrás. E mano, só pela thumb, eu tô conseguindo ver algo bizarro. Nossa, mano. Agora que eu reparei, ainda o canal dele tá com zero inscritos. A gente precisa resolver isso logo. Galera, se liga como começou o vídeo dele. Me desculpem o péssimo áudio. Me grana, quem tá falando? É o Geleia. Nossa senhora, a voz dele era muito diferente. Assim como só a skin, mas isso vocês já estão percebendo. Nossa, é completamente diferente dos vídeos de hoje, mano. São super editados e os temas são incríveis. Pois é, ele tava explicando que ele ia fazer uma série survival. Mas cara, a primeira curiosidade foi essa. A skin do Geleia tinha um olhos que deu medo. O segundo canal que vamos descobrir segredos vai ser o do Atos. Que ainda tá com zero inscritos. Fala, galera do YouTube. Aqui é o Atos do canal 30 segundos. O quê? O canal dele não era Atos e sim 30 segundos. Mano, eu acho que isso aqui já valeu pela curiosidade do canal dele. Mas o vídeo tem 20 minutos. Que é isso, Atos? É, eu acho que maquiagem não é pra mim. Não deu certo. Olha aqui, eu tô todo sujo. Ai, tá. Vamos pesquisar o que tá em alta agora. Deixa eu ver. Deve ter outra coisa em alta além de maquiagem. Live NPC? O que que é isso? Eu acho que eu posso tentar. Vamos tentar, vamos tentar. Tá, é só olhar pra câmera e sempre que alguém mandar um café eu faço... Sempre que alguém mandar um coração eu faço... Coração, coração, coração. E sempre que alguém mandar um milho eu faço... É isso? Tá, bem fácil então. Vamos esperar então eles mandarem as coisas. Ué. Não, 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 não tá chegando? Como é que é? Quando é que começa a chegar? Ué, não funciona assim? O que que eu faço? Cadê o café pra fazer? Cadê o coração pra fazer? Coração, coração, coração. O que que eu faço? Ai, tudo tá errado também. Que saco. Pra falar a verdade ainda bem que deu errado. Eu espero que ninguém nunca veja essa gravação na minha vida. O nosso terceiro canal e último vai ser do açúcar. A gente clica em mais antigo. E esse aqui, ó. Postado há dois anos atrás. Seja bem que eu fiz o meu primeiro vídeo do canal. Nesse vídeo. Meu Deus, o que é isso? A skin dele também era bizarra. Se eu ver um creeper, o vídeo acaba. Ah, ele começou com um vídeo diferente pelo menos. É se ele ver um creeper, o vídeo acaba. E a curiosidade do canal dele é... Ele tinha uma skin de humano. E não de um cubo de açúcar como é hoje. E agora que eu já fiz o vídeo de curiosidades, eu finalmente consigo meus 1 milhão de inscritos. Ô, seu YouTube, agora você não pode mais pegar minha placa, hein? Agora, eu já tenho simplesmente 50 milhões de inscritos. E pra mim, finalmente, passado o Sandega. Vamos pro último desafio. E a Atos, pode ficar tranquilo. Eu já sei. Eu só tenho que entrar aqui e pegar o seu livro. Segredo para inscritos do Atos. Grave jogos diferentes. Pro meu último desafio e conseguir muito mais inscritos, eu preciso gravar um jogo diferente. Porque assim, eu vou atrair muito mais pessoas pro meu canal. E no caso, eu vim pro StumbleGuys. Começou. Eu tô em um mapa onde eu não posso cair no mar. Eu vou ganhar de todos vocês. Nossa, tem muito jogador aqui, mano. Tem que tomar cuidado, porque eles jogam há muito mais tempo do que eu. Pera, os baíses estão explodindo. E tá caindo um tubarão explosivo aqui também. Ô, um monte de pessoa... Ai, caí na água. Ah, eu sou rível. Eu vou jogar outra partida. Até eu conseguir ganhar. Beleza, ainda não acabou as opções. Mas pelo que eu vi, dancinha faz muita visualização. Então eu posso tentar fazer uma dancinha. Eu acho que vai ficar perfeito. Vamos lá. Deixa eu abrir o ambiente aqui pra eu conseguir dançar. Aí eu jogo isso aqui pra cá. E vamos dançar. Ai, cansei. Eu espero que eu tenha pegado muita visualização com essa dancinha. Ai, ficou muito boa. As pessoas estão entrando. A partida começou. Tá, eu tô aqui com vários jogadores. E esse aqui é o Block Dash, se eu não me engano. Ou Laser Dash, não lembro. Pelo que eu sei, a parede vai ficar passando. E a gente simplesmente não pode ser levado por ela igual aquele policial foi. Não, não foi não. Isso. Ai, ai. A parede quase me levou. Parece que os jogadores estão bons, hein. Nossa senhora, nossa senhora. Eu sou incrível. Eu não vou morrer, não. Isso. Ó, ó, ó. Outra gente pensou. Nossa. Mano, não é possível. Sobrou apenas eu e uma bruxinha aqui. Eu só ganhei o de você. Ai, ai. Não acredito, mano. Eu ganhei. Maravilha. A gente acabou de gravar um vídeo de um jogo diferente. Agora eu vou postar e vamos ver no que vai dar. Chegou o código Bowers no StumbleGuys. Toda vez que você fazer uma compra aqui na loja, vem aqui no canto e coloca o código Bowers. Dessa forma, você vai apoiar o canal. É só escrever Bowers e fazer feliz na vida as suas compras aqui no jogo. Você pode conseguir milhões de moedas e gemas. E conseguir comprar todas as suas skins lendárias e míticas. Não esquece de usar o código Bowers. Ai, já que nada deu certo, eu vou tentar a minha última tática. É só eu fazer um tutorial. E eu vou fazer um tutorial de algo muito difícil de ser feito. Oi, pessoal que assiste meu canal. Tudo bom? Bom, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo. Os últimos vídeos não foram tão bens, não levam em consideração. Mas esse vídeo aqui é perfeito pra você que tá precisando tirar uma dúvida. Sim, e eu vou tirar a maior dúvida de toda a humanidade. Só os mais inteligentes conseguem fazer isso. Hoje eu vou ensinar a como beber água de maneira correta. É, eu vou ensinar a beber água. Então senta aí e se prepara, porque vai ser uma explosão de conhecimento. Primeiramente, você tem que ter a água, né? Claramente, se você não tiver água, você não vai conseguir beber. Segundamente, você vai ter que ter a boca pra beber. E terceiramente, você vai ter que repetir os movimentos perfeitamente. Presta atenção, porque isso é um pouco difícil. Então repita os movimentos de maneira correta. A garrafinha de água tem que tá nessa direção aqui, ó. Tá vendo? Ela tem que tá desse jeito aqui, ó. Aí você pode simplesmente beber. Mas calma, tem que ser com calma. Devagar, porque senão você pode acabar derrubando em você. Então eu vou ensinar uma vez só. Você vai lá e bebe. O tutorial acabou por aqui. Maravilha! Agora eu tenho mais inscritos que o Sandega. E como vocês podem ver, quem manda no servidor agora sou eu. Olha! Eu consigo ter acesso a comandos. Ó, galera, eu vou libertar todos vocês. Podem me seguir. E também eu vou liberar o servidor pra todos os youtubers novamente. Nossa, que saco! Eu tô gravando tudo, qualquer tipo de conteúdo. E meus inscritos não aumentaram nem um pouquinho. É, peraí, peraí. O Xinglau tá com 500 milhões? Como que isso é possível? Eu acabei de hackear o canal dele. Não, não, não. Ele tá usando algum tipo de hack melhor que o meu. Ô, Sandega! Hã? Agora, você tem menos inscritos aqui. O que significa que eu sou o rei do servidor. E o que você vai fazer comigo? Primeiramente, eu vou desabilitar todos os seus comandos. Ah, peraí. Eu não tô conseguindo botar no criativo. O que você fez? E agora, eu encolhi você de novo. Você não é tão forte. Ai, ai, que medo. Peraí, ô, Xinglau. Você não vai acabar comigo, né? Eu sou seu amigão, seu parceiro. Eu? Eu não vou acabar com você, Sandega. Eles vão. Vamos aqui, sua tartaruga feia. O que que é isso? Não, não, não. Vou te bater no tartaruga feia. Sai pra lá, sai pra lá. Vem cá, sua tartaruga feia. Toma, toma, toma. Isso aí, galera. Derrotando o Sandega. O seu hack para de funcionar. Fazendo o canal deles voltar a ter o mesmo inscrito de antes. Inclusive o meu. Pois é, eu perdi os meus 500 milhões de inscritos que eu tava. Mas não tem problema. A gente vai crescer ali de novo juntos. Muito obrigado por assistir até aqui. Veja os dois últimos vídeos. E se inscreve no canal pra fazer parte da família Bauer Gang. Tchau. Eu, ureca. Eu, ureca. A cada like é um tapa no sonho. E se inscreve no canal. Eu, ureca. Eu, ureca. E pro xinglau, uma panqueca.